Bora fazer minha esmaltação completa junto comigo? Olá, amigas e amigos! Esses dias eu queria fazer as minhas unhas por um compromisso que eu tinha e essa foi a única gravação que eu fiz de como elas estavam antes. As minhas unhas estão bem longas, mas eu ainda não tinha a intenção de cortar nesse dia. Eu só queria fazer uma correção de formato, como vocês podem ver, a unha do indicador, ela tava ali meio tortinha, a unha do mindinho já tava meio arredondada em um dos lados, e isso é completamente normal. Com o passar dos dias, a gente vai esbarrando nas coisas e tudo mais, e vai dando essa modificada no formato. Mas nesse dia eu ainda não cortei elas, eu optei só por corrigir o formato mesmo. E eu não tava também com tanto tempo assim. Então o primeiro passo foi pegar uma lixa, eu peguei essa da Kiss, porque ela já tem os dois lados que eu precisava. Eu fiz a correção do formato das unhas com o lado da lixa que tem grânulos médios. Ou seja, desse lado que ela é cor grafite, ela é mais abrasiva. Então eu consegui tirar ali um pedacinho da unha, bem, bem pouquinho mesmo, como eu disse pra vocês. Eu nem tava medindo nem nada nesse dia, porque eu só queria fazer essa correção bem básica do formato mesmo. E eu acho interessante trazer aqui pra vocês, né, esses dois estilos. Às vezes eu tô toda medindo as unhas, cortando milímetro por milímetro, mas tem outros dias que não dá, né, gente? Então depois de deixar o formato bem retinho, com o outro lado da lixa, aí sim eu fui fazendo o acabamento nas laterais e nos cantinhos. E eu não estava sendo muito perfeccionista nesse dia, só tava corrigindo ali mesmo, dando aquela arredondadinha pra não ter perigo de pegar em nenhuma roupa, e porque eu gosto mais com os cantinhos arredondados. E fazendo o acabamento ali nas laterais também, que às vezes a unha parece meio tortinha, né, como a unha do indicador. Então o formato ficou assim depois de toda a lixação. Ficou bem satisfatório, acho que consegui ajustar bem do jeito que eu queria. E como vocês podem ver aí, a parte das cutículas ali tava um pouco ressecada, então eu fui pra esfoliação. Como vocês já sabem, eu faço a minha esfoliação com uma escovinha de dentes bem, bem macia, água e sabonete líquido, e foi exatamente isso que eu usei. Molhei um pouco a escovinha, que já tava com sabonete líquido nela, e fui esfoliando ali as cutículas. Fiz uma esfoliação bem rápida pra essa situação. Eu só queria tirar aquele aspecto ali de ressecadinho, qualquer pelezinha que estivesse levantando, deixar a área mais bonita mesmo. Então foi uma esfoliação rápida, e depois disso eu hidratei as minhas cutículas. E olha só, eu usei o cremezinho em lata da Nivea, o mais clássico de todos. Sempre falo que ele pode ser usado como esse creminho mais grossinho, pra dar aquela hidratada power nas cutículas, mas não lembro se eu já mostrei eu usando ele por aqui. E nesse dia, eu escolhi ele pra hidratar as minhas cutículas. Eu fui ali escolhendo a minha roupa, fazendo outras coisas, enquanto dava uma hidratadinha nas cutículas. Mas como esse creme da Nivea é bem denso, ele cumpriu o seu papel e deu uma boa hidratada, mesmo tendo ficado pouquinho tempo ali nas cutículas. E agora sim, com as unhas bem limpinhas, não pode ter nenhum restinho de creme. Aí sim eu fui pra esmaltação. Eu comecei usando essa base de tratamento da Blunt, que ela é 10 em 1. A proposta dela é de endurecimento e crescimento acelerado das unhas. E eu tô gostando muito dessa base. Uma das coisas que eu mais gosto nela, é que ela é muito, muito fininha, e ela seca muito rápido. O que não é tão comum em bases de tratamento. Ainda mais uma base com tantos ingredientes assim, eu vou até ler pra vocês o que diz aqui na caixinha dela. Aqui diz que ela tem depantenol, lecitina de soja, óleo de cravo, óleo de capim-limão, óleo de melaleuca, neonica, nanoneils, que eu não sei muito bem o que que é, ceramide A2, extrato de aipo, e pantotenato de cálcio. Vários ingredientes muito diferentes. É uma base que me parece bem completa mesmo, eu já tô usando ela há um tempo e tô gostando muito. E ela é ótima pra quando a gente quer combinar duas bases, como é o caso desse vídeo. Porque ela é muito fininha e seca extremamente rápido. Então eu apliquei uma camadinha dela nas unhas, esperei ali, gente, não dá nem um minutinho, ela já tá seca. Apliquei uma camada da base matte da Cora. Eu amo fazer essa combinação de uma base fortalecedora com uma base matte, e eu tô usando muito essa base da Cora, porque ela seca rapidinho, ela tem a cobertura fininha também. Aqui, ó, falando de miga pra miga também, ela tá no precinho, né, gente? A Cora é uma marca mais acessível, e eu acho isso super interessante, essa base tem um valor super bom. E não sei vocês, mas eu tenho encontrado a marca com muito mais facilidade na minha cidade recentemente. Então os produtos da Cora tão aparecendo mais, e essa base matte é muito boa pra fixação do esmalte, pra que tu precise passar menos camada das cores, porque ela faz o esmalte aderir melhor nas unhas, formar uma camada mais uniforme, aumenta a durabilidade, fixação. Gente, base matte é tudo de bom. E pra esse dia eu escolhi começar com o esmalte Marsala da Anitta. Ele é um esmalte perolado, ele é um esmalte mais escuro, vinho, com um reflexo meio azulado, mas vamos ignorar esse reflexo mais azulado, porque depois ele vai ser substituído. Eu fiz duas camadinhas desse esmalte Marsala, e com duas camadas ficou show, cobriu certinho, e eu escolhi esse esmalte justamente pela cor dele. Eu queria que fosse um esmalte bem escuro, porque o próximo esmalte que vai vir aí na minha misturinha, ele tem um reflexo rosado, e eu queria que esse reflexo aparecesse bem, bem. E com esmaltes clarinhos nos meus testes, não tava muito... tava meio apagadinho. Então eu já peguei um esmalte escurão, num tom de vinho que eu gosto muito, e esse esmalte Marsala da Anitta tem uma qualidade muito boa. E agora sim, bora completar essa misturinha. Eu usei esse lançamento da Impala, que é o Top Coat Vitaglow. Ele é dessa nova coleção da marca, chamada Movimenta, que vocês já vão comentar aqui, se vocês querem resenha por aqui ou não. E segundo a marca, os esmaltes dessa coleção, dessa Movimenta, eles são esmaltes vitaminados. Não sei se é assim, sobre tantas camadas de outros esmaltes, isso vai fazer alguma diferença ou não, mas eu achei um Top Coat bem bonito. E sobre um esmalte escuro, como eu já estava prevendo, ele apareceu muito bem. Ele deu uma boa alterada na cor do esmalte Marsala, mas era justamente essa a minha intenção quando eu fiz o teste ali da cor. Nossa gente, eu me apaixonei pelo resultado. Então eu precisava dessa cor nas minhas unhas. Se eu tivesse colocado um esmalte mais clarinho, ele ficaria ainda mais clarinho, porque esse Top Coat da Impala, ele adiciona uma leve camadinha esbranquiçada. Então por isso, precisava ser um esmalte bem escuro, pra ter o resultado que eu queria. E aí tá chegando a parte de tirar os borradinhos, e vocês sabem que eu gosto de aplicar um secante com desiloxane, antes de tirar os borradinhos. Nesse dia eu usei o SX da Cora, que é um secante bem aquoso, ele evapora rápido, não interfere ele nas camadas do esmalte, ele é muito, muito bom mesmo. Eu gosto muito desse secante. E chegou a hora de tirar os borradinhos, uma das partes mais satisfatórias do vídeo. E nesse dia eu usei o removedor 7 em 1 da Risqué. Só que eu acho que depois desse tubinho aí, que já estava super no finzinho, eu acho que eu vou comprar outro grandão, Lutex talvez, porque tá ficando difícil comprar esses tubinhos pequenininhos. Mas nesse dia eu usei ele, porque ele é muito bom. E aí basicamente eu fui enroscando o algodãozinho no palitinho, fui fazendo a limpeza, eu troco várias vezes ali o algodão da pontinha do palito, pra não ter perigo de mais sujar, né, do que limpar. E essa parte é muito satisfatória, mas também é uma das partes mais difíceis pra gravar, porque eu não tenho muita posição ali pra ficar, as minhas mãos ficam meio tortas, eu não enxergo muito bem o que eu tô fazendo, quando eu tô gravando, no caso. Então eu selecionei aí as cenas que ficaram mais direitinhas, mas basicamente a minha limpeza funciona assim. Eu troco várias vezes o algodãozinho, como eu disse pra vocês, pra não alastrar ali o esmalte, pra não ter perigo de sujar mais. No final eu faço um contorno ali também na unha, pela partezinha de dentro, mas quem tiver agonia não precisa fazer essa parte. E aí eu continuo limpando, pego um algodãozinho totalmente limpinho, ainda passo ali na pele, pra fazer uma limpeza bem direitinha. E aí o negócio é o seguinte, galera, eu sei que a Impala descreve o esmalte deles como um top coat, mas ele não tava com aquela secagem rápida. E como era a primeira vez que eu usava o produto, eu não confiei tanto assim, então eu optei por finalizar tudo com um top coat que eu já conheço, que é esse de efeito gel da Colorama, que agora mudou de embalagem, mas a minha embalagem ainda é a antiga. E eu gosto muito dele, ele fixa muito bem os esmaltes, ele dá um brilho muito bonito, comigo ele não repuxa a esmaltação, e eu sei que ele vai secar os meus esmaltes. Então só pra garantir, um top coat ele não faz mal pra ninguém, eu passei uma camadinha dele, pra finalizar bem finalizada a minha esmaltação. Na verdade, não finalizar bem finalizada, porque eu ainda usei um produto. Como eu disse pra vocês no início, eu tinha um compromisso. Então sobre tudo, sobre top coat, sobre tudo, tudo mesmo, eu usei esse secante express da Risqué. Ele não tem desiloxane, e ele é um tipo de secante mais oleoso. E como eu já ia sair de casa, eu optei por usar ele justamente, pra ir por cima de toda a esmaltação mesmo, e não ter perigo de na hora de sair de casa, pegar algum pelo de gato ali nas unhas, alguma poeirinha. Caso eu desse leves batidas ali com a unha, não ia amassar também, porque esse tipo de secante protege. E ele também não tirou o brilho da minha esmaltação. Então eu passei ele sobre tudo, e já saí de casa com as unhas assim mesmo. E como vocês podem ver, nessa cena das unhas prontíssimas, ele não tirou o brilho da minha esmaltação, já que essa cena eu fiz quando eu voltei. Então já tinha se passado um tempo, as minhas unhas secaram bem direitinho, não estragou, não bateu em nada, não pegou nenhum pelinho. Deu tudo certo, gente. Usando os secantes e as técnicas certas, e as camadas fininhas, e esmaltes novinhos, não tem por que não secar. E eu gostei muito, muito, muito do resultado dessa esmaltação. E quero saber a opinião de vocês também. E vocês me contem aqui, se vocês fariam algo diferente nessa esmaltação, se vocês não usariam algum dos produtos, ou usariam todos assim, do jeitinho que eu fiz. E eu já quero repetir esse esmalte de Impala em outras misturinhas. Já fiquei imaginando aqui, vendo esse efeito dele, esse brilho todo, e eu já tô sabendo que ele vai ser um dos famosinhos dessa coleção nova da marca. E eu espero muito que vocês tenham gostado, eu me diverti muito fazendo esse tipo de vídeo. Pelos comentários de vocês, eu sei que vocês estavam com saudade de vídeos de esmaltação completa, assim. Então eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho